Música Seja bem-vindo a mais um Jornal Municipal Música O presidente do Conselho Municipal realizou na sexta-feira última, 16 de março uma visita de monitoria nos bairros da URB faz a queda de chuvas que tem se registrado na cidade de Kelman Após a realização da quinta sessão ordinária do Conselho Municipal Manuel de Araújo visitou o bairro 25 de Setembro e o bairro Sampene para ver o estágio das casas após a queda das chuvas No bairro 25 de Setembro as condições não são das melhores Como está pai? Nós estamos andando Sim Só como está a ver a situação, como estamos a viver, estamos mal Qual é a situação? A situação é de água E qual é a problema de água? A água mais entrada não temos Como está a ver o papá como é que entrou aí? Daqui até a estrada que passa do centro de saúde de Kelman Então todas aquelas casas já estão, os espaços estão submersos Então não tem saída Do outro lado tinha aquela pequena conduta Depois da conta do local, onde se arranja motorizada A água passava, mas também já bloquearam E aqui onde bloquearam? Aqui A água passava Passava aqui? Passava aqui Já no bairro Sampene, as condições estão a ser criadas para reduzir o impacto das chuvas Foram mobilizadas pessoas para abertura de canal de escoamento das águas estagnadas ao longo das vias Ainda sobre a última sexta-feira, 16 de março Foi apresentado o resumo da quarta sessão ordinária do Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique A apresentação foi feita pelo vereador da Planificação e Desenvolvimento Autárquico Renato Silva No salão nobre do Conselho Municipal de Kelman Nesta sessão do Conselho, Renato Silva tomou a palavra para apresentar em linhas gerais Os assuntos que dominaram a quarta sessão ordinária do Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique Segundo Renato Silva, os planos diretores de água, saneamento e higiene dos municípios de Kelman, Boan e Coamba Apresentados durante a conferência Devem merecer o acréscimo referente à construção de valas de drenagem secundárias e terciárias Acrescido no plano diretor a situação das valas terciárias Que provavelmente ainda esta semana, até a próxima semana vamos receber o plano definitivo E a seguir tivemos uma reunião, em particular apenas no município de Kelman Sobre a situação dos investimentos da Lotareide Para o município A priori é que poderá continuar Mas a Lotareide pediu E os doadores pediram para ver qual seria a data para a inauguração dos sanitários públicos Temos que assumir Temos que assumir este projeto com seriedade Porque se os doadores não confiam em nós, vamos ter dificuldades Todos nós temos que trabalhar com uma equipe Ainda nesta sessão de conselho Ficou prevista a inauguração de sanitários públicos construídos no âmbito do projeto Lotareide Para 15 de abril e próximo O Conselho Municipal da cidade de Kelman É desafiado pelo processo de gestão de resíduos sólidos urbanos Até então, o município ainda não tem espaço para depósito condigno dos mesmos resíduos Entretanto, a vereadora de saneamento diz que a situação está controlada De modo que a cidade não seja tomada pelo lixo Os mercados municipais estão apontados como sendo os principais locais De produção de resíduos sólidos urbanos Igualmente, nos bairros da cidade podem ser encontrados Os focos de maior concentração de resíduos sólidos Perante a esta situação, a vereadora de saneamento, ambiente e mudanças climáticas Diz que a situação está controlada Os mesmos estão no terreno para fazerem a recolha Não é de uma vez, mas é por zonas, estão divididas em três zonas Temos cerca de quatro porta-contentores Cerca de 34 condentores depositados nos locais de recolha Temos todas as condições disponíveis no terreno para podermos trabalhar Não há como deixar de lixo por duas ou três semanas O lixo é tirado diariamente, porque temos capacidade para fazer isso Mas é importante ficar também aqui registrado Que para além de recolha de lixo, nós temos também uma outra área Que é a área de sensibilização Nós ainda temos no nosso amor de munícipes Que ainda não colaboram com o município Por seu turno, o diretor para a área de mercados, segunda Há uma equipe em cada mercado a fazer a limpeza Todas as manhãs, todos os dias Só que há uma outra parte dos vendedores que não nos ajudam tanto Portanto, depositam o lixo de qualquer maneira E isso tem vindo a criar constrangimento nas pessoas que fazem a limpeza nos mercados Portanto, isso é a única coisa que existe Ainda estamos a sensibilizar os munícipes com as práticas Portanto, que é para eles Procurem depositar o lixo de uma boa maneira Que é para não criar problemas para as pessoas que estão lá fazendo a limpeza Para uma cidade limpa, a Idelidade acredita que o processo de gestão de resíduos sólidos Passa pelo envolvimento de todos os munícipes Obrigada pela atenção dispensada Até a próxima edição Se Deus quiser Até lá Tchau 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 Tchau